Milhares de pessoas assistiram nesta sexta-feira à noite ao concerto de Anselmo Ralf no pavilhão multiuso de Guimarães. O espetáculo do Angolano levou ao rubro o público vimaranense. Tendo em conta que foi a primeira vez que cá estive, definitivamente superou. Eu acho que a primeira vez é sempre aquele friozinho na barriga e acaba sempre por se sentir como se as pessoas não conhecessem muito o trabalho, por aí fora. Eu acho que depois da primeira as pessoas já conhecem mais o artista, já é mais uma continuidade daquilo que foi a primeira. Mas para uma primeira vez, para mim superou definitivamente o público. Eu costumo sempre dizer que o espetáculo é feito 50% no palco e 50% o público é o que faz. Mas hoje o público até fez mais do que 50%. Dá para ver que já não queres mais nada E que o meu toque para ti já não tem piada Eu sei que dizem que é verdade a liberta Mas se é verdade que já não me amas Então por que está preso na mentira Será que dá para você Respiração, boca a boca, deixa no amor E trazê-lo à vida E trazê-lo à vida Será que dá para esquecer Alguma cidade nessa hora Pela primeira vez em Guimarães, o cantor que já atingiu o número 1 no top de álbuns E no top artistas do Music Box Confessou que em Portugal se sente em casa Graças a Deus consegui tocar o público português Se me perguntares Eu vou-te responder que não esperava Não esperava chegar assim Claro, esperava sempre ser reconhecido de alguma forma Mas nunca esperava ter esse sucesso todo E ser recebido da forma que estou a ser recebido cá em Portugal Eu já estou 50% cá Pelo menos duas semanas por mês eu passo cá em Portugal Já desde o ano passado Então eu tenho, por exemplo, histórias de quando estou a passar a imigração Os policiais já disseram Ainda não és português, pá Então pronto, estou sempre que vai e vem E pronto, só tenho que agradecer ao público português e a Deus acima de tudo Era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano é que nós é uma noite e nada mais Agora a nova venda se diz E eu te usei Eu não, eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Em Portugal, Anselmo Ralf tem trabalhado com músicos nacionais Como, por exemplo, o cantor Paulo Gonzo Tenho a sorte de trabalhar com gente mesmo muito fixe E o Paulo Gonzo foi uma dessas pessoas Foi, epá O que eu posso dizer é que desde que comecei a entrar aqui no mercado português Ainda não houve, epá As pessoas com quem tenho estado a trabalhar O Paulo Gonzo, os mentores, o Micael, o David Mesmo o próprio Toni Ainda há um tempo dei o espetáculo agora no Coliseu Que o Toni O Toni Carreira também esteve lá E eu dei os parabéns por educar os filhos tão bem Que são pessoas super simples, super acessíveis Epá, são pessoas mesmo humildes E pronto, é só para te dizer que tenho a sorte de cruzar com portugueses exemplares O espetáculo de Anselmo Ralf superou todas as expectativas do público Um momento espetacular Já viste mais algum concerto dele? Não Estou muito ansiosa? Um bocadinho Eu vou a todos os concertos dele e gosto muito E o que é que espera para esta noite? Ah, espero que seja bom Gosto do Anselmo Gosto muito Um concerto espetacular Foi uma prenda que dei à minha namorada Vim acompanhá-la Gostas do Anselmo? Sim, aprendi a gostar por causa dela Eu já vi o Anselmo e espero uma grande noite Porque ele dá sempre grandes espetáculos Tens alguma música favorita? São todas O Não Me Toca Única Mulher Acho que remete muito à realidade Gosto da música O pavilhão multiuso de Guimarães encheu para assistir ao concerto de Anselmo Ralf Que tocou o público em Guimarães Gosto do Anselmo Ralf Que tocou o público em Guimarães encheu para assistir ao concerto de Anselmo Ralf Que tocou o público em Guimarães encheu para assistir ao concerto de Anselmo Ralf Gosto do Anselmo Ralf Que tocou o público em Guimarães encheu para assistir ao concerto de Anselmo Ralf Que tocou o público em Guimarães encheu para assistir ao concerto de Anselmo Ralf Eu vou chamar de novo para cantar no canção Mas não me importei E eu abeliquei de coração Fala aqui Gosto do Anselmo Ralf Que tocou o público em Guimarães encheu para assistir ao concerto de Anselmo Ralf Que tocou o público em Guimarães encheu para assistir ao concerto de Anselmo Ralf no Moura Gosto do Anselmo Gosto do Anselmo Ralf piano Pelozinho Diz que eu era inocente, baby Eu fui cinto a terroial Tu sabias, mas ainda assim Como é que é? Fiz essa escada, luz, junho e quema Várias vezes, puta, vejo os teus Tem desrespeito, mato, comigo Pois digo sempre que noí, está o que é do mundo E só pra ti Mas o mundo passa em tudo E eu só penso dar, não, não E que canente de terroial E quando te tem de soltar Mas ainda assim não deixei Qual é que é mais de todos? Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Tudo bem, eu não vou parar Eu não quero saber Eu não quero saber Mas não é preciso sempre o que é do mundo Deixa, deixa aí Ei, paz Pois não preciso respirar Não usas por aí, baby Pois não foi volta, te aviso Não foi volta E então agora Eu não quero saber Eu não quero saber Não, não só Eu não quero saber Eu não quero saber E então agora E eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Que os pra-te são sem dúvida E aí, vocês! E aí, vocês! Tudo bem Todo amor eu queria Tudo bem Eu agora vejo que ele foi Obrigado!